Maricruz 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 Está muito claro, já passou muito tempo, não pode haver mais nada entre nós, entendi isso. Mas se você até se sacrificou por mim pensando que eu tinha matado o Afonso. Eu pensei que se eu me entregasse haveria mais razões para que acreditassem se eu assumisse a culpa. Eu sei que tudo isso podia ter sido evitado. Se tivéssemos nos falado. Como sempre, mas... Eu me senti em débito com você por sempre ter duvidado de você. Por não ter te dado a oportunidade de esclarecer tudo. Não importa, meu amor. Ainda há tempo. Chega! Não adianta mais ficar se lamentando, Otávio. Eu já estive na prisão por você. Você lembra? Mas agora é definitivo. Vou aceitar as consequências. Cuida da nossa filha. Não. Cuida dela quando se casar com a Dóris. Por favor. Ter a Lupita comigo vai ser uma bênção. Principalmente enquanto não podemos nos reunir outra vez, meu amor. Vou me dedicar a ela como o melhor dos pais. Mas eu jamais, jamais na vida vou me casar com a Dóris. Eu não quero mais te ver, Otávio. Não volta aqui. Essa é a última vez que eu vou sair da minha cela para ver você. Mas... Eu vou dizer para as carcereiras que não quero mais falar com você. Você está avisado. Me escuta, Maricruz. Você tem que se defender. Você tem que sair daqui por você, por nós, pela sua filha. O quê? Não vai me dizer que aquela mulher nua do quadro ainda inspira alguma coisa em você? Maricruz. Sabe que continuo te amando com toda a minha alma. E não acredito que tenha sido capaz de posar como o Afonso com certeza pediu. Ele me pintou porque soube me convencer. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas mesmo se eu não tivesse sido assim, de qualquer forma eu aceitaria porque te conheço, Maricruz. E sei que você teria feito isso pela melhor das razões. Foi exatamente isso que eu disse para me justificar. Mentira. Mentira porque você jamais foi capaz de fazer mal a alguém, Maricruz. Não. Não estou mentindo. Ele me pintou nua, por quê? Porque eu fiquei com ele. Não. Não, não me inda. Está tentando me aborrecer, não é? Está me provocando deliberadamente, mas não vai conseguir, Maricruz. Não, não é verdade. Você está dizendo uma grande mentira. Pensa o que quiser. Mas escuta aqui. Se casa com a Doris. Você está sempre com ela. Eu não te interesso tanto quanto você quer me fazer acreditar. Você não pretende casar com ela? Tanto faz. Você quer sim se casar com ela. Você não me engana. Eu claramente nunca signifiquei nada na sua vida. Você faz bem. Afinal de contas, a Doris é um bom partido. E eu não passo de uma presidiária. Eis amante de um pintor. Maricruz, Maricruz. Você não sabe o que diz. Por favor. Por favor, para com isso. Maricruz. Maricruz. O tempo acabou. Me deixa. Maricruz. Não pode passar. Maricruz. 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 Obrigado.